Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e é o seguinte pessoal, depois de seis longos meses sem ninguém que estava na fila, continuar na fila de espera do Auxílio Brasil, todos que estavam ali com as condições exigidas para entrar no benefício foram incluídos, depois de seis meses agora em dezembro, volta a ter filas para entrar no Auxílio Brasil. É claro que o número de pessoas na fila não é extravagante, não é muito grande, até porque mês a mês depois de agosto, todos os meses foi entrando pessoas, mais pessoas foram sendo incluídas, mas agora acaba o ano com 128 mil famílias na fila de espera para entrar no Auxílio Brasil, com a previsão do governo remover agora em janeiro 2 milhões de beneficiários que estão em desacordo com as regras, se só 128 mil ficou de fora, com certeza essas pessoas já serão incluídas no início do ano. Agora, em relação a essas 2 milhões que vão ser canceladas, vão ser removidas, muito provavelmente não terão nenhum direito de tentar questionar essa decisão, porque são pessoas que estão recebendo sem ter direito realmente há diversos meses, algumas há mais de ano, certo? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, o governo prometeu que zeraria as filas até o final do ano, todos os meses a fila seria zerada, mas agora em dezembro, no último mês, teve aí mais de 100 mil pessoas que acabaram deixando de entrar no benefício aí, mesmo atendendo todas as regras do benefício, tá certo pessoal? Mas por enquanto é só, vou continuar acompanhando qualquer novidade sobre essas pessoas, se vão ser incluídas ou não a partir de janeiro, eu venho comunicar com vocês. Lembrando que em janeiro, Bolsa Família, não é mais Auxílio Brasil, 150 reais adicional para crianças de até 6 anos de idade, tá certo? E aí eu volto a trazer para vocês mais informações sobre inclusão de novas pessoas, como que vai funcionar a inclusão no novo Bolsa Família, se vai ter alguma mudança, tá certo? Por enquanto é só, fortaleça o canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!